Reggae Tanto tempo se passou e nada faz eu te esqueci Vou no embalo, vou no reggae e o coração só quer você Ficam sempre nas lembranças, nossos momentos de amor Se a maré me leva pra você, nesse reggae eu vou Reggae, music, vá! Marley, traz o meu amor nesse reggae Eu danço nesse embalo, me leve Eu chamo, clamo por você Vem amor, vem me ver Marley, traz o meu amor nesse reggae Eu danço nesse embalo, me leve Meu céu azul, meu bem querer Oh, Lorde, oh! Tanto tempo se passou e nada faz eu te esqueci Vou no embalo, vou no reggae e o coração só quer você Ficam sempre nas lembranças, nossos momentos de amor Se a maré me leva pra você, nesse reggae eu vou Reggae, music, vá! Marley, traz o meu amor nesse reggae Eu danço nesse embalo, me leve Eu chamo, clamo por você Vem amor, vem me ver Marley, traz o meu amor nesse reggae Eu danço nesse embalo, me leve 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 E o céu azul, meu bem querer Vem me ver Marley, traz o meu amor nesse reggae Eu danço nesse embalo, me leve Eu chamo, clamo por você Eu danço nesse embalo, me leve Pega a musica É, vá! Marley, traz o meu amor nesse reggae Eu danço nesse embalo, me leve 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 Vem amor, vem me ver, Marley Eu danço nesse embalo, me leve Meu céu azul, meu bem querer É Marley!